A revista O Sucesso, produzida pelo Grupo Claudino, chega aos 50 anos e mais de 500 edições. O marco histórico mereceu uma exposição aberta ao público do Teresina Shopping. Uma exposição diferente, histórica, na galeria de artes do Teresina Shopping. As mais de 500 capas das edições do periódico O Sucesso, produzido e editado pelo Grupo Empresarial Claudino. Edições que descrevem com exatidão as origens, o desenvolvimento, os desafios do Grupo no Piauí e nas regiões onde atua. Sempre edições em sintonia com a realidade regional, valorizando aspectos sociais, culturais, econômicos. Valoriza o criador João Claudino Fernandes, personagem marcante na história de meio século de O Sucesso. O diretor do Grupo Empresarial, João Claudino Júnior, lembra a feliz e bem-sucedida ideia do pai, também na comunicação. Essa história, ela se iniciou com o Sr. João Claudino Fernandes, em 1972, com um intuito. Naquele ano, ele querendo relatar os acontecimentos do Armazém Paraíba, praticamente, pois naquela época, a firma do Grupo Claudino era o Armazém Paraíba. A firma Guadalajara, a indústria de roupas, estava tendo o seu início de construção. Ele idealizou fazer um periódico, um folhetim, que ele pudesse relatar com a certa frequência os acontecimentos do mês anterior. E ele idealizou lançar esse periódico e denominou esse periódico de O Sucesso. Seria o periódico que contaria os relacionamentos, acontecimentos, projetos, os planejamentos para adiante e compartilhá-lo com todos os colaboradores do Armazém Paraíba e início do Grupo Claudino. Um segredo para tamanha regularidade na publicação. É, de fato, impressionante, Elivaldo. Existe uma história por trás disso que o papai, seu João Claudino, ele próprio relatou por escrito. Quando ele idealizou fazer o jornal O Sucesso, ele comunicou-se com o conhecido diretor do Brasil e relatou desse interesse. E de uma forma muito cética, esse diretor, ele disse, seu João, a ideia é muito boa, mas talvez seja um pouco modismo, pois você vai começar, você vai compartilhar e diante de tantos afazeres que o senhor vai ter, a probabilidade de continuidade é pequena. Mas ele não conhecia seu João Claudino, essa pessoa perseverante, resiliente, trabalhadora e, acima de tudo, que acredita nessa regularidade. E ele não conhecia também a história que seria o Grupo Claudino. E no decorrer dos anos, com o seu início do jornal O Sucesso em 1972, as firmas foram surgindo. A Guadalajara, por volta de 1971, 72, aí veio a Sócimol, 1976, a Gráfica Editora, Construtora Sucesso e assim por diante. Então, sempre tiveram boas notícias e histórias a serem contadas. E isso de tal forma, com tamanha perseverança, que essa regularidade, ela se mostrou mais do que justificável. E neste ano de 2002, estamos comemorando os 50 anos do jornal O Sucesso. Uma presença muito forte do criador, seu João Claudino, em várias edições, ele é a capa do jornal, e sempre com uma mensagem, ou social, ou econômica, de expansão do grupo. É uma exposição aqui no Shopping que descreve, de certa forma, um passeio de 50 anos no grupo, e numa inserção importante na economia e na vida do estado e da região. Acima de tudo, bem pontuado, Elivaldo, o jornal O Sucesso, nas suas mais de 500 edições desde 1972, seu João Claudino e toda a sua equipe procuravam compartilhar com os colaboradores e também todos aqueles que recebiam mensagens através do jornal O Sucesso, a história do grupo Claudino e de que forma é que o grupo Claudino se encontrava inserido nas localidades e nas sociedades onde ele participava ativamente. Uma exposição com história e tecnologia. Aqui o visitante tem a oportunidade, através da leitura do QR Code, ter acesso a todo o conteúdo da revista. E, aliás, tem um dado impressionante. Em mais de 500 edições, o sucesso é o periódico mais longevo de corporações privadas do Brasil. Quando a gente pensa num periódico privado, ou qualquer periódico, em qualquer local hoje do mundo, que tenha 50 anos de atividade, por si só é algo mais do que relevante. E imagine agora uma instituição privada que durante cinco décadas, não com o propósito de se manter um periódico longevo, mas, por cinco décadas, se dedicou a esta regularidade de registrar ininterruptamente, mensalmente, aquilo que acontecia e compartilhar com seus colaboradores. Então, isso é algo que torna essa exposição ainda mais impressionante e digna de ser vista e compartilhada. Quando nós temos a oportunidade aqui de compartilhar, que são mais de 100 quadros, mais de 100 capas, das mais de 500 edições do Jornal Sucesso, é uma satisfação muito grande para nós, colaboradores do Grupo Claudino. E tenho certeza, quando pensamos em seu João e seu Valdeci, esses dois timoneiros que, há 50 anos atrás, imaginaram mais essa forma de comunicação, nos sentimos orgulhosos, no dia de hoje, de estar podendo celebrar essa data, que não apenas uma data redonda, como muitas, Elivaldo, mas são 50 anos. 50 anos que, como diz o jornal, o sucesso conta a história, acima de tudo, de aprendizado, de perseverança e de conquistas e compartilhamento de conhecimento. E aqui, uma edição que chama a atenção, é nesta edição que mostramos agora, onde um dos timoneiros, o timoneiro, o seu João Claudino Fernandes, está indo em meio a colaboradores, celebrando numa convenção do Grupo, os 50 anos do Grupo e apontando para o futuro, para os desafios. Chama a atenção essa edição? Chama bastante a atenção, Elivaldo. Como é que a gente poderia pensar que, em 2008, essa é uma edição de 2008, e você vê aqui, papai, seu João Claudino Fernandes, numa foto dentre os colaboradores do Grupo, que eu posso reconhecer muitos rostos aqui, muitas faces aqui, muitos amigos ainda presentes nas lojas do Armazém Paraíba. E hoje, em 2022, 14 anos após, estamos celebrando os 50 anos do Jornal O Sucesso. Então, as datas vêm para, mais uma vez, marcar as gratas coincidências. E é uma prova de que todos nós, juntos, estamos não apenas dando continuidade a esse belo legado, mas, continuando, acontece a história de uma forma que, verdadeiramente, é a forma com que ele gostaria de ser contado. A história de meio século de O Sucesso registra momentos como a comemoração de 80 anos do empresário João Claudino Fernandes, o idealizador do periódico. E aqui, uma outra edição especial. O Sucesso, no início da década de 1970, participa de evento internacional de jornalismo. Aqui nós temos uma demonstração que bem representa o espírito do Grupo Claudino na pessoa de seu João Claudino. Em 1974, o jornal O Sucesso, com pouco mais de dois anos de atividade, ele participou do Seminário Internacional de Jornalismo. O que a gente pode abstrair disso? O Sr. João Claudino é uma pessoa que acreditava muito no valor da boa comunicação. Não apenas pelo fato dele se considerar um bom vendedor, mas ele sempre utilizava a comunicação correta para interagir com o público, com seus colaboradores e no seu dia a dia. É bem conhecido que o Sr. João Claudino sempre, ele próprio, dizia eu me considero um bom ouvinte, mas ele também era um bom comunicador. Ele procurava a cada dia compartilhar, através do jornal O Sucesso e da Sucesso Publicidade, que veio logo após, a comunicação ideal. E o respeito que ele tinha pela boa comunicação, pela mídia, pela imprensa, e por todos aqueles que faziam o bom jornalismo, está bem descrito nesse jornal O Sucesso de 1974. A exposição João, o Sucesso, é homenagem especial ao idealizador, empresário, comerciante e comunicador nato. Em junho, completaria 92 anos. Seu João, como era mais conhecido, deixou um imenso legado de sucesso. Nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro, o pai João Claudino Fernandes estaria fazendo seus 92 anos de idade hoje. Tenho certeza que isso é um motivo também de alegria. É mais uma data marcante para entregar e compartilhar aqui no Teresina Shopping, na data de aniversário de seu João Claudino Fernandes, essa amostra, que é uma amostra que fala muito do Grupo Claudino, mas que fala muito da pessoa, senhor João Claudino Fernandes. João Claudino Júnior também destaca momento importante para o Grupo Claudino este ano. Os 25 anos do Teresina Shopping. Primeiro, é uma coincidência muito agradável. Nessa amostra aqui, João, o Sucesso, na celebração dos 50 anos do jornal Sucesso, nós lá atrás ainda não tínhamos o Teresina Shopping para contar a história do Teresina Shopping. Mas como muitas outras empresas e empreendimentos do Grupo, o Teresina Shopping veio mais adiante para começar a ser contada também a sua história. Quando há 25 anos atrás ele foi entregue aqui na zona leste de Teresina, a gente começou praticamente que mensalmente a contar no jornal Sucesso também uma pontinha da história do Teresina Shopping. E de 25 anos para cá eu tenho certeza que o Teresina Shopping passou a ter muitas histórias a ser compartilhadas. Graças à cidade de Teresina e graças a todos aqueles que no decorrer desses 25 anos elegeram o Teresina Shopping como um shopping para ser parte da sua vida, a quem a gente muito agradece. É uma oportunidade muito grande também, nesses 50 anos do jornal Sucesso, poder também relatar os 25 anos do Teresina Shopping, que mudou certamente a cara de Teresina e a cara do nosso Piauí. Tchau! 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 Tchau!